Olha, agora é hora da gente prestar atenção nessa notícia. Um novo livro de pesquisadores, doutores em uma universidade considerada uma das maiores universidades do mundo nos Estados Unidos, intitulado A Ciência da Meditação. O nome do livro é Como Transformar o Cérebro, a Mente e o Corpo. Mostra dados científicos sobre os benefícios da meditação e comprova que ela deve compor a nossa educação. Segundo o estudo, a meditação é capaz de alterar o cérebro e assim a vida das pessoas. A autoria do livro é de Daniel Goleman e Richard Davidson. Goleman, por exemplo, é um dos maiores especialistas do mundo em inteligência emocional e em aprendizagem socioemocional, com mais de 800 artigos para veículos como o Jornal Americano e livros publicados em dezenas de países. O estudo afirma ainda que as práticas iniciais são profundas e vai além de simples relaxamentos ou soluções de problemas de relacionamento no trabalho. Então agora a terapeuta Amanda Schultz vai nos dar dicas para a gente iniciar a meditação. Enquanto você medita daí, eu medito de cá. Hoje eu vim passar 5 dicas preciosas para quem quer começar a botar a meditação em prática no dia a dia e ver por si mesmo as mudanças positivas e os inúmeros benefícios que ela traz. Dica número 1. Vá com calma nas expectativas. Dizem que a expectativa é a mãe da frustração. Para a meditação não poderia ser diferente. É fato sim que a meditação ajuda a reduzir a ansiedade e estresse e traz uma sensação de bem-estar. Mas não vá achando que é da noite para o dia. No começo pode ser muito difícil parar o falatório da mente e focar na respiração, podendo trazer mais frustração do que paz. Mas persista. Como tudo na vida, a meditação requer prática. A décima vez que você for meditar já vai ser mais fácil que a primeira. E assim vai, até que a meditação se torne algo prazeroso e você começa a ver mudanças em si mesmo e no modo como encara as situações do seu dia. Dica número 2. Não se cobre demais. A meditação tem o objetivo de silenciar um pouco a mente e colocar o foco na contemplação, seja através da respiração, visualização, etc. Mas não é como se só quando você conseguir parar de pensar é que estará meditando de verdade. É o processo que importa de tentar por um pequeno período do seu dia tirar o foco do falatório mental para um estado de contemplação. A nossa mente é viciada em pensar, tagarelar incansavelmente. Aceite isso. Quando vier um pensamento na sua mente, quando você estiver meditando, é importante não se culpar. Aceite aquele pensamento e então volte para o foco da sua meditação. Ou seja, para a respiração ou para a visualização. Isso é meditar, é o processo. E como eu disse, com o tempo fica mais fácil manter a concentração. Dica número 3. Encontre o seu momento e local ideal. Olha pra pensar. Qual é o horário do meu dia que eu consigo ter 5 minutinhos pra mim? É antes de sair de casa, antes de dormir, é me programando pra acordar 5 minutos mais cedo? Principalmente no início, é importante que você escolha um horário que saiba que provavelmente não será interrompido. Além do horário, é legal meditar em um local calmo em que você se sinta confortável. E claro, lembrando de manter o celular desligado, né? Dica número 4. Coloque a meditação na sua rotina e tenha disciplina. Escolha o horário que for melhor pra você e então honre esse compromisso com você mesmo todos os dias. Pra qualquer novo hábito que queremos ter, a disciplina é fundamental. Coloque na agenda, coloque o celular pra despertar, algo que te lembre que é hora de meditar. E então medite pelo tempo que você determinou. Tente não cair na armadilha de inventar desculpas e deixar pra depois. A meditação só vai começar a funcionar quando você praticar regularmente. Já é comprovado que a meditação diária por 5 minutos já reduz o estresse e melhora a tensão. Então comece por aí. Dica número 5. Reviva a sensação ao longo do dia. Procure durante o resto do seu dia, principalmente nos momentos estressantes, respirar profundamente, lembrando daqueles 5 minutinhos que você focou na respiração. Traga para o momento presente essa contemplação, essa concentração. Vai te ajudar a relaxar e a tomar decisões com mais consciência e atenção. Pronto! Com essas dicas você tem tudo o que precisa pra começar essa prática tão incrível que é a meditação. Bom, eu já comecei a meditar. Enquanto o mundo tá desabando, minha gente, vamos meditar. Trabalhar nossa respiração, trabalhar nosso equilíbrio emocional. E com calma, paciência, a gente vai resolvendo os problemas da vida. Olha, o Ernesto Dória de Aracaju está interagindo com a gente. Faço meditação há 9 anos. Amo, muito bem. Tia Alice Santana, do Santos Dumont. Ela comenta aqui com a gente, uma professora me ensinou a fazer meditação. Amava fazer na praia, mas com tanta violência fica difícil se concentrar. É verdade, às vezes os problemas externos tomam conta mesmo das nossas emoções. Mas a meditação traz, devolve esse equilíbrio tão peculiar. Aline Oliveira de Siriri. Amo ir pra Serra da Miaba. Meditar é maravilhoso. Serra da Miaba, um lugar lindo aqui de Sergipe. Catarina Aragão também era Caju. A meditação foi a grande solução para os meus problemas, pois eu vivia angustiada. Otacílio Santos, do Bairro Santos Antônio, também interagindo conosco. Minha mulher faz, me disse, me convidou. Diz que era bom, no início eu achava chato. Mas agora, ó, tá top. É isso mesmo. Às vezes a gente precisa parar um pouco, respirar. Ter a inteligência emocional, colocar os pensamentos em ordem, não é verdade? Então vamos seguir juntos. Agora eu tenho sempre dito que no Bairro Augusto Franco, Conjunto Farolândia, ganhou muito. Sabe com o quê? Com o Centro de Beleza, a chegada do Centro de Beleza Exuberância, que fica no Augusto Franco, em Aracaju. Inclusive hoje eu mudei um pouquinho o visual. Estou com os cabelos em tom chocolate iluminado, que é uma super tendência de verão, já nos preparativos para o Feste Verão. Um grande beijo para o profissional de beleza Douglas Oliver. O Exuberância tem uma estrutura impressionante, eu sempre digo, é uma coisa incrível. É uma estrutura top de andar, lavatórios com massageadores, suíte nupcial para produzir noivas e madrinhas para casamentos, espaço kids e muito mais. E tem várias promoções rolando. No setor de estética, por exemplo, você faz uma limpeza de pele com sucção, que é aquela limpezinha sem dor, e ganha uma revitalização facial para ficar com o rosto mais jovem. E se você levar uma amiga para fazer a limpeza facial, você ganha de graça uma revitalização. Então marque o seu horário no Exuberância. E vai se preparando aí para o Feste Verão, porque agora é hora de alegria, minha gente. Ó, está batendo na nossa porta o maior festival de música do Brasil. Feste Verão Sergipe, ó. E para entrar no clima, tem o melhor do verão aqui no Boa Tarde Sergipe, com o querido apresentador e empresário Fabiano Oliveira. E tem muita gente que antes de ir curtir a folia, vai curtir aquela praia maravilhosa. Mas você sabia que até na cadeira de praia podemos adquirir problemas? A tensão também deve ser redobrada com copos e talheres. Fabiano Oliveira traz as dicas. Vibrações positivas, meu brother! Está entrando no ar mais um programa melhor do verão, tudo bem? Essa semana tem um Feste Verão, hein? Contagem regressiva para você curtir o encontro de... Ó, o encontro de todas as tribos musicais, o encontro da música nacional, internacional, nacional, local, tudo vai estar no Feste Verão Sergipe. Olha, você já viu de tudo aqui no Melhor de Verão. Você viu, dica de moda, saúde, bem-estar. E eu tenho certeza que tem muita gente por aí que está atenta ao assunto que eu vou falar agora. No verão, geralmente não enxergamos o perigo, né? Só alegria, curtição, azaração, paquera. Mas você sabia que até na cadeira de praia podemos adquirir alguns problemas? Confira essa e outras dicas de saúde, né? Para você ficar bacana no verão, agora, aqui no seu programa Melhor do Verão. Se liga aí. O copo, o talher, a cadeira de praia é menos quantidade, mas também, eles são fontes de infecção. Se eu pensar em infecções gastrointestinais, elas são predominantemente adquiridas por via oral. Então, o alimento, a água e também o copo, o talher é mal lavado. Então, se eu considerar que uma paciente, um paciente qualquer que foi à praia, não sabia que estava infecção, e tomou uma cervejinha lá no copo infectado, um vírus, um enterovírus, um vírus de uma infecção intestinal normal. Se esse copo não for bem higienizado, às vezes só passaram água, ele é fonte de infecção para outras pessoas. Então, muitas vezes, não só o alimento, mas também o copo, o talher, pode ser uma fonte de um surto infeccioso de doença gastrointestinal. A cadeira de praia, o assento, ele é menos importante. É uma forma de transmissão também, principalmente de algumas infecções cutâneas, infecções fúngicas. As micoses de praia, elas são adquiridas predominantemente pela areia da praia. Mas, talvez, o que eu falo, é que não existe uma epidemiologia, um número certo, mas ela também representa uma fonte de infecções, principalmente para a micose. Junta-se isso à roupa úmida, junta-se isso às vezes a um cortezinho, e a gente pode ter infecções predominantemente fúngicas, mas também pode ter infecções bacterianas, que podem até ser uma coisa bem chata. Se liga, meu brother, que antes de eu me despedir, eu tenho uma notícia boa para você que quer curtir o Feste Verão na faixa, de graça, com a sua galera. Acesse agora o portal a8se.com, preenche o formulário, e você vai concorrer, você e mais quatro amigos, grátis, na faixa, curtindo o Feste Verão, numa boa, tá bom? Vamos lá, vamos acessar agora, preenche o formulário. E você e sua galera no ponte, vai estar lá nesse ponte, pegando na mão do seu artista, curtindo e, ó, dançando o Feste Verão, vai entrar para a história, tá bom? Feste Verão 2018, tá chegando a hora essa semana, começa a sexta-feira, vai até domingo com as melhores atrações do Brasil. Eu fico por aqui, até a próxima, com a força de... O Melhor do Verão, oferecimento Jomarte, Maratá, o melhor que há, Cavo Estre, Unite, Primaza Camel. E esse é o Melhor do Verão aqui no Boa Tarde, Sergipe, ó. Anitta também vai estar lá, sua programação top. Então, todo mundo lá no Feste Verão, tem gente ligada com a gente aqui, a Jô do bairro Cirurgia, um beijo para você, Jô. Luciene, do bairro Novo Paraíso, também ligada com a gente, a Josi, Nossa Senhora do Socorro. Muito obrigada pela audiência. E tá chegando o Feste Verão, sexta-feira, e terá transmissão ao vivo da TV Atalá. Agora, falando em promoção, o Fabiano Oliveira comentou sobre a promoção, ele fala, e eu vou reforçar aqui para vocês, quer ganhar cinco ingressos por dia para curtir o Feste Verão, com seus amigos na sexta e no sábado? Então, acesse o portal a8se.com, você entra no site, preenche o cadastro e já está concorrendo, o sorteio será no dia 18 de janeiro pelas redes sociais. Não perca essa oportunidade. A gente vai rapidinho para um breve intervalo comercial. Voltamos já com mais Boa Tarde, Sergipe.